As águas que eu chorei, enxurriar tudo o meio Tá fazendo um ano e meio, que eu não vejo meu amor Saudade é como um condor, voa ligeiro demais Quem perdeu seu amor, indoidou não tem mais paz As águas que eu chorei, enxurriar tudo o meio Tá fazendo um ano e meio, que eu não vejo meu amor Saudade é como um condor, voa ligeiro demais Quem perdeu seu amor, indoidou não tem mais paz Quando quiser me ver, vem devagar um Que o sono do amor é leve, é pena de passarinho Quando quiser me ver, vem devagar um Que o sono do amor é leve, é pena de passarinho Eu nunca mais dormi, eu nunca mais sonhei Eu nunca mais me vi, eu nunca mais amei Eu nunca mais dormi, eu nunca mais sonhei Eu nunca mais me vi, eu nunca mais amei As águas que eu chorei, enxurriar tudo o meio Tá fazendo um ano e meio, que eu não vejo meu amor Saudade é como um condor, voa ligeiro demais Quem perdeu seu amor, indoidou não tem mais paz As águas que eu chorei, enxurriar tudo o meio Tá fazendo um ano e meio, que eu não vejo meu amor Saudade é como um condor, voa ligeiro demais Quem perdeu seu amor, indoidou não tem mais paz Quando quiser me ver, vem devagarinho Que o sono do amor é leve, é pena de passarinho Quando quiser me ver, vem devagarinho Que o sono do amor é leve, é pena de passarinho Eu nunca mais dormi, eu nunca mais sonhei Eu nunca mais me vi, eu nunca mais amei Eu nunca mais dormi, eu nunca mais sonhei Eu nunca mais me vi, eu nunca mais amei Se inscreva no canal 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 Você Se inscreva no canal E você Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Só vai dar E você E você Forro, 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 forro assim Só vai dar pra mim E você E você Se inscreva no canal E você 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 E você